Música Encontro de MCs, MC da Leste Quando eu comecei jamais imaginaria que teria um dia, tá ligado? Um papel escrito o meu nome, escrito por outra pessoa que eu não conheço O meu sonho um dia, sabe qual que era? Vou te falar Tem uma menina, tipo, era no Orkut, na época do Orkut Escrito no braço, MC da Leste E hoje eu posso te mostrar tatuagens, tá ligado? Escrito o meu nome Não é uma, não é duas, não é dez, não é vinte É muitas tatuagens escrito o meu nome Mas por que essas pessoas me admiram? Por que essas pessoas me seguem? Por que eu tenho uma história que elas se identificam E as vezes por você escutar minhas músicas de hoje De ostentação Além que nem eu falei Além das tequilas e das novinhas loucas do MC Pet Eu tenho uma personalidade, tá ligado? Antes de eu ser o MC da Leste Eu era o Daniel Pedreira Senna Pelegrini Eu não é que edição que eu era Eu ainda sou e sempre você Eu sou quem eu sou Você é quem é Tá ligado? Eu gosto e admiro das pessoas Pelos que elas são, tá ligado? Não pelo que ela parece ser É realmente a história fria e cruel Quando comecei Passava a maior dificuldade E lá em casa Era fora de realidade É revoltante, eu sei Senti o gosto do veneno Até meus treze anos de idade Não tinha banheiro E lá em casa As paredes eram de madeira Lembro como fosse agora Quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer E a barriga vazia Acho que posso conseguir Aguentar por mais alguns dias Mas amanhã eu vou pra escola Como na merenda Sábado e domingo É difícil Mas a gente aguenta Mas a fome não é nada Em relação ao principal Nunca entendi por que Nunca tive a família normal Minha mãe e meu pai trabalhando Eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha Na faculdade Mas a vida é foda Tudo ao contrário Meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Passando adiante Catando minha história Em mais um baile funk Muito obrigado Atenção de todos vocês O resto dessa história Venho contar outra vez Porque hoje no encontro de MCs Eu posso bater no peito E falar que o MC da Leste é mais um E eu Eu Sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim E disso me orgulho Levo no peito A cicatriz e o preconceito E quem não é mexe o pé Quem é ganha meu respeito Assim que vai, assim que é E só quem ama baile funk Dá o grito mais alto que puder Aí cê pergunta Por que que você ama É baile funk, tá ligado? E eu te respondo Porque o baile funk Mudou a minha vida Da água pro champanhe Porque quando eu comecei Era desse jeito, tá ligado? Abri uma geladeira Eu não tinha porra nenhuma Pra comer E hoje em dia Eu posso me dar o luxo De comprar um anel de ouro De dois mil reais Comprar uma blusa De oitocentos reais Uma calça Que eu nem sei o valor Porque eu não perguntei o valor Tá ligado, molecal? E você não sabe Como é gratificante Um moleque da favela Que não era porra nenhuma Hoje cê é um cara Conhecido pelo mundo do funk No Brasil inteiro, tá ligado? E hoje eu posso falar Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Hoje cê é atração Para do normal Quem tem motor Faz amor Que não tem Hoje cê é atração Cê é atração Para do normal Quem tem motor Faz amor Que não tem Passa mal Hoje tem Hoje cê é atração Quem tem motor Faz amor Quem não tem Hoje cê é atração Fora do normal Quem tem motor Faz amor E é como eu te falei Tá ligado? Hoje em dia Existe várias piranhas No mundo E como existe Várias meninas Que são de responsa Que ainda servem Pra casar E eu acredito No verdadeiro amor Tá ligado? Porque eu tenho O meu verdadeiro amor E quem conheceu A história da Missida Leste Sabe que ele estourou Com todas as quebradas Bonde do menor E verdadeira namorada A vida não é tão boa Como eu queria Sem você pra me abraçar Em uma noite fria Toda vez que fecha os olhos Vem sentar do seu lado Sentindo sua pele Vendo seu olhar inexplicável Mas infelizmente A noite chega Estou aqui sozinho No meu quarto Sem você perto de mim Se te magoei no passado Por favor, me perdoa Eu não dei valor Vacilei Te machuquei à toa Hoje sinto Agora sei Tudo que fiz de errado Quase te perdi Mas vamos esquecer o passado Estou falando o que sinto Escuto o que eu vou dizer No fundo do coração Erika, amo você Erika, eu amo você Eu não tenho vergonha De falar que eu amo Uma pessoa, tá ligado Porque foi essa pessoa Que tava lá Quando eu era apenas O Daniel Pedreira Senna Pelegrini Que andava apenas de a pé Ou então de bicicleta, tá ligado E quando eu tomei O meu primeiro capote Que me ralei Que eu tenho até cicatriz Até hoje, tá ligado Foi ela que cuidou de mim, tá ligado Não foi nada sério Mas aí ela ganhou meu coração A partir daquele momento Pelo gesto de carinho Ela nem sabe disso Eu tô contando pra vocês, tá ligado Então, tá ligado, molecão Você tem que valorizar As pessoas que te amam De verdade Não é pelo seu dinheiro Não é pela sua fama Não é pelo status Que você tem, tá ligado Mas sim é porque você é Ela te ama, molecão Você tem que repensar Às vezes as coisas Que você faz de ruim pra ela E fazer essas coisas Virar coisas boas E não sei se você tá me entendendo Às vezes o significado do amor Ninguém vai entender O significado do amor É que eu sinto e não sei te dizer O significado da dor Aprendi quando perdi você Palavras se vão Junto com o nosso amor Tem alguém que não quer ver Nós dois felizes E nos separou Sem bem o que é amar e sofrer Minha vida se resume em você E nada, disse nada Vai ser maior do que o amor O que Deus uniu Ninguém separou Ouvir seu nome Ouvir seu nome ainda Ainda me dá arrepios Suas fotos não me deixam sozinho Para e pensa Para e pensa Para e pensa Toma logo a decisão Que o teu lugar é no meu coração Para e pensa Toma logo a decisão Que o teu lugar é no meu coração Que o teu lugar é no meu coração Só quem ama de verdade dá um grito moleque Às vezes Nós não conhece o nosso verdadeiro amor Mas nunca desista Tá ligado? Porque eu encontrei o meu Você vai encontrar o seu E o seu amor tá no seu coração Eu me amo Você tem que se amar também E como você sabe que a vida Não só tem um lado bom É que nem o funk Fala de ostentação Fala de mulher bonita Mas existe muita coisa feia Nesse meio todo Tá ligado? Eu não tô aqui Apenas pra falar a verdade Eu só tô aqui Pra falar o que acontece Existe muito pilantra Existe muito safado Existe muito otário Zé Mané Que copia a música dos outros Pra ganhar mérito próprio Mas só que assim Do mesmo jeito que existem Essas pessoas todas Existem pessoas querendo fazer a diferença Existe pessoas querendo fazer O seu bem Existe pessoas pensando em vocês Tá ligado? Porque através de uma música Você esquece o seu problema Eu esqueço o meu problema E apenas sou uma pessoa mais feliz Do mesmo jeito Tá ligado? Que existe pessoas ruins Existe pessoas boas Então molecão Vou te falar uma coisa Eu não encontro solução nenhuma Pra esse tipo de coisa Mas do mesmo jeito que uma pessoa Copia uma música É pra ela tentar Achar um escape Pra você reconhecer ela Tá ligado? Eu não coloco a culpa Em cima de vocês Tá ligado? Porque tipo assim O MC só quer ser reconhecido Tá ligado? Eu falo isso Porque um dia eu quis também Mas hoje Molecão Hoje eu me desprendo Dessas coisas Eu não me ligo Unibens material Numa nave de 500 De 600 mil Eu só me ligo Nas pessoas que eu amo Tá ligado? Porque tipo assim As pessoas Querem reconhecimento Pros bailes Tá lotado Pra encher o bolso De dinheiro Eu só quero Paz E money O money Vem em segundo plano Porque dinheiro É segundo plano Na minha vida O que importa Pra mim É a felicidade A minha família E a alegria De todos vocês Hoje eu tô aqui Tá ligado? Pra quem não tá ligado Eu tava em Porto Alegre Tô cansado de verdade Teve baile pra caralho lá Mas hoje eu tô aqui Sem ganhar um centavo Tá ligado? Por vocês Tá ligado? Pra passar diante A minha história Na trajetória do funk E falar somente a verdade Porque quem tá aqui Nessa mesa Tá ligado? Que existe coisa boa E existe coisa ruim também Às vezes esse moleque Sobe no palco Gritando Com vocês MC da Leste Mas só que na verdade Tá passando uma dor gigante No coração dele Então, molecão Você tem que aprender A respeitar Tudo isso que acontece Do mesmo jeito Que você é humano Você tem problema, molecão Eu também sou humano Eu também tenho problema Mas só que independente Disso tudo No nosso palco A gente não pode apresentar Esse tipo de coisa Mas hoje aqui Isso é um quadrado Mas é realmente Uma roda Dos MCs Do funk de São Paulo E só quem gosta Dos MCs Levanta a mão pro alto Porque os MCs Só fazem trabalho Pra todos vocês Glorificar a gente Tá ligado, molecão? E o dinheiro É apenas uma trajetória Pra quem não me conhece Acha que eu sou Apaixonado Por uma menina Que eu fui pobre E hoje eu tô rico Que eu sou Continuo E sempre vou ser Um maconheiro Eu não uso maconha Mas admiro quem gosta Eu nunca vendi maconha Mas admiro quem vende Eu nunca fui usuário Mas admiro quem usa Porque cada um Tem uma fórmula De escape E cantando funk Usando esse microfone É a minha válvula De escape Se você tem a sua Eu te respeito por isso Se você não tá aqui Passando As mensagens Que eu tô passando Eu te respeito por isso Mas aí, molecão Eu só falo uma coisa Uma coisa Que eu sempre quis dizer Uma coisa Que eu sempre quis Seja feliz Quem gosta de ser feliz Dá um grito Cheguei No baile fome Que nem de tsunami Estrada no alto Falante Eu quero que faz de money Obre o arraso De boca A invernote De Noróia Se ouvir Que serão Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Louco de maconha Louco Eu fumo na boa Só pra pegar as meninas Fuma, fuma, fuma Olhar de bananeira Fuma na boa Só de brigadeira Fuma, fuma, fuma Olhar de bananeira Fuma na boa Só de brigadeira